Música 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 Relaxa velho Espero que você saiba o caminho Música Por aqui Música 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 Ainda estão aqui Bom, vou fazer outra roda Tome cuidado Tome cuidado Tome cuidado Espalhe-se Ei, você encontrou algo Muito bem Vejo eles Eu vou fazer outra roda Espalhe, aí está, ali Espalhe-se 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 Amém. 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 Atrás... Ei, como você está? Tentando me esquentar. Como estão as coisas aí? Batemos uns infectados. Mas não há sinal de se... Ah! 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 Vou encontrar você, imbecil! Onde você está? Ah! 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 Você é bom, cara! Ah! 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 Pantua, acertei! Você viu isso? Nada mal! Espere! Aí está! Ali! Espere! 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 Conseguimos! Harry, me ajuda aqui. Certo! Está pronto? Merda! Espere! Espere! Ei! Eles estão aqui! Merda! Ah, não! Peguei eles! Vamos, gente! Fiquem de olhos abertos. Ainda não saímos dessa bagunça. Dá uma olhada! Tudo bem. Sam, vamos lá! Vamos! Ótimo! Vamos! Merda! Rápido! Rápido! Ali! Peguei você! Bom, temos que levantá-lo. Sinto muito. Vamos embora. O quê? O quê? Isso é ridículo! Ei, agora! Mas que droga, Henry! Ficamos juntos. Vamos! Vamos! Deixe-o! Descanso! É! Ai, droga! Como vamos sair daqui, porra? O que é isso? Nossa! Você se encontra alguma coisa? Até que fui bem, né? Essa foi boa. Imbecil. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sem discussão. Annie! John! Peguei você. Harry, ele está acordado. E você? Estamos vivos. Tá. Viu? O que eu disse, hein? Ele está bem. Está tudo bem. Sabe, foi o Sam que viu vocês. Tinham se molhado pra caramba quando... Qual é seu problema? Ei, oi! Harry! Tudo bem? Ei, 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 ei! Ele está irritado, mas não vai fazer nada. Tem certeza? Harry! Joel! Ele nos deixou lá pra morrer. Não. Vocês tinham uma boa chance de sobreviver. E conseguiram. Mas voltar por vocês significaria arriscar a vida dele. Afaste-se. Se fosse o contrário, teria voltado pra nos buscar? Salvei vocês. Ele também me salvou. A gente ia se afogar. Tá tudo bem. Eu tô bem. Sabe, ainda bem que nós vimos vocês. E a torre de rádio fica do outro lado desse penhasco. Ok, o lugar vai estar cheio de suprimentos. Vai ficar feliz por não ter me matado. Vamos fazer uma busca nessa área. Ver o que encontramos. Isso foi intenso. Tudo bem? Tá. Vamos procurar a torre de rádio. E aí, pode ser que tenha alguma coisa naquele barco lá. Pode ser que tenha alguma coisa naquele barco lá. E aí, pode ser que tenha alguma coisa naquele barco lá. Fique de olhos abertos. Eu sou Macaco Belly. É a primeira vez em um barco. É meio diferente na água. Um passo de cada vez. Eu vou fazer mais um. E aí. Ei, Ellie. Acho que encontramos algo. Vamos ver o que é. Acho que isso chega até o outro lado. Me ajuda com isso. Vamos, crianças, vamos! Certo, vamos lá! Você entra. Apague as lanternas. Alguém finalmente aprendeu. Ah, ótimo! Joel, a gente devia ver o que tem aqui. Ok, colher desse lado. Eu não sou fã desse lugar. Nem eu, mas não temos muitas opções. Vamos lá. Se você abrir isso, eu posso rastrejar para o outro lado e abrir a porta. Ah, é. Que rato grande. O que você acha que vão para nós? Até a casa do Tommy? Bom, não sei. Vamos ter que ver o que acontece até lá. Amém. 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 E aí, Joel, como atravessamos? Vamos ter que dar um jeito. Ei, essa coisa tá num trilho. Vamos dar um jeito de usar ela. Olha, um gerador. Perrada. Espere aí. Não alcanço. Vamos lá. 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 Vou dar uma olhada. Fique atento. 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 . . Onde são os profissionais? Onde são os profissionais? Onde são os profissionais? O que? É um tipo de alarme. Não escuto nada. Alguém morava aqui. Parece que não mora mais. Quem ficaria aqui? Bom, alguém pensou que podia manter um lugar assim seguro. A CIDADE NO BRASIL